Muito boa tarde, minha querida audiência. Daqui quem fala é o repórter Ernesto Salu, o teimoso. Mais uma vez estou aqui na rua de Luanda para falar sobre a pandemia. Cada vez mais os casos estão a aumentar. Não quero demorar muito. Eu tenho a minha vida. Por favor, o regime me acompanha. Tem um teimoso que vai falar comigo. E o teimoso está aqui comigo. Cidadão angolano, por favor, meta máscara. São 10 mil. Boa tarde. Boa tarde, mocota. Como é que estás? Graças a Deus, mocota. Estou em dia, mocota. Então, tenho uma pergunta aqui muito pertinente. O que você prefere? Ter Covid-19 ou ter SIDA? Epa, mocota. Entre Corona e SIDA, Covid-19 e SIDA. Por que assim, mocota? Não vamos tentar tapar o sol com a peneira. Mas de todas as doenças mesmo, anti-malária, paludismo, outros mambo. Só tem mesmo duas que estão suculentas no mercado. Quais são? SIDA e Covid-19. Mas agora, entre essas duas, eu mesmo, mocota, prefiro ter mesmo uma boa SIDA. Tá vendo, mocota? Eu prefiro mesmo uma boa SIDA. Porque com SIDA, mocota, eu vou apanhar, mas me cunho. Tá vendo? Eu vou apanhar, mas me cunho. Covid não. Você apanhar sem querer. Alguém te chega, te tossiu, ainda te suja. Tá vendo, mocota? Mas agora, SIDA, eu se apanhar, é porque procurei. Porque se eu for entrar numa obra pública, tenho que entrar com capacete. Se as paredes não te verem em dia, a paredes pode me cair automaticamente, eu fico com SIDA. Porque entrei sem capacete, e a paredes me caí, malejou. SIDA tá mora bom, mocota. Covid não, mocota. Se é pra Covid, então não me caso. E na Netinahara, eu tô sempre a falar da Netinahara, porque ela tem sempre moro com cliente dela, mesmo com a SIDA dela. Tá vendo, né? Agora, com Covid não. Você apanhar com Covid, vão te separar da tua boa. Tá vendo? Apanhar com Covid, vão te separar da tua boa com SIDA. Não, mocota. SIDA te mata nas calmas. Tá vendo, é mais velho? SIDA te mata nas calmas. Tais um pouquinho gordo. A mamãe vai ficar um pouquinho fininho. Se o teu andamento era assim, depois vai ver um wiki, tá andando assim, eu te chamando, tá vendo, mocota? Quer dizer que aquele niga tá já vazado. Então, eu prefiro morrer de SIDA. Covid não. Te tossem, curru, curru. Fazer sustentamento, avô, que não tem nada a ver, não tá trabalhando contigo, nem nada. Também apoia tal doença. É gato, mais velho. Muito obrigado pela honestidade. E você é um jovem sincero, obrigado. Eu sou sincero, mais velho. Também tô procurando emprego. Já engravidou? Então, você não sabe, Angola, no quanto tá procurando emprego, é porque engravidou. Atenção, Angola. Atenção. Temos um jovem que está precisando de ajuda. Eu, Ernesto Salu, vou ajudar este jovem. Vou dar 5 mil. Por favor, pegue o microfone. Aqui, aqui. 5 mil para este jovem. 5 não, 10 mil quase. Toma, toma, toma. 10 mil quase, ok. Obrigado, Mocota. Viram o apoio que eu dei? Daqui quem falou é o Ernesto Salu. O reputado. 5 mil é como? Tá me defamando. Isso é só 500. Tá me defamando. Mocota, eu tô tentando te ajudar, tá refilando. Agora não tem mais. Cocte esse mambo. Eu já sou já. Cocte esse mambo. Produção, Regi, cocte esse mambo. Não grava, cocte. Tchau. 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 Tchau.